Olá pessoas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é do canal Fala de Tudo, piores candidatos de todos os tempos, de reality show. Eu fiz um vídeo essa semana e eu falei, qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal? Aí o povo pediu ele, e tipo, foram uns 10 pedidos. E esse vídeo específico, eu não sei porque é tão bom, porque pediram tanto, mas enfim, pediram e tamo aqui. Antes de começarmos esse vídeo, vamos anunciar os novos membrinhos do canal. Ah, é, tem eles, né? Eles, os famigerados. Os famintos. E a nossa primeira Anfri 3 Hunter hoje é Camila Brasileira. Jefferson Gomes. Matheus Martin. Estevam Gabriel. João Batista. Marina Moraes. Maria Gomes. Daniel Cavalho. Lucas. Tiago Oliver. Sejam muito bem-vindos, gente, tem muita gente pra anunciar, a gente vai anunciando de acordo com o dia. Eu disse certo, é Mariana. Mariana Moraes e Marília Gomes, elas mesmas, é irmã da Selena e a outra é... E a outra é... Tem alguma Moraes famosa que eu lembrei agora. Com certeza. Todo mundo tem algum talento. Basta descobrir o seu. Seu talento pode estar na música. Ou em outros departamentos. Que desgraça é isso, menino? É um brinquedo, velho. Que horror. Então, para descobrir essas pessoas talentosas, foram criados diversos programas na TV. Mas a maioria das pessoas vão lá só para apagar, amigo. Eu já sabia que eu estava destinado a esse tipo de coisa, sabe? A rir assim dos outros, mas não pensei. Minha gente, o que foi? Não pensei que ia ser assim. Que introdução é essa, hein? Com esse garoto de dois queixos que saiu direto de uma lanchonete para o programa. Se prepare. Ele treinou muito para esse dia. Numa academia que não foi. Não vou mudar nunca. Vamos ver como ele vai se sair. Já derrotou. Já acabou com o menino em dois tempos. O menino é do Brasil. O menino vai ver o vídeo. Com certeza. Salve, Patrick, viu? Será que vai? É possível. Vai ver. Pelo menos o dele viu, né? Espero que não veja o meu. Aí vai ver o senhor e vai reclamar. Não, porque o meu só tem elogios para o Patrick. Com certeza. Vamos falar o dia. Vamos defendê-lo. O que aconteceu nessa vida, na sua vida, nesses tempos todos aí? Pela cara dele, provavelmente comendo muito. Comecei a fazer oficina de atores da Molique La Forma, me formei. Fiz a 10 faculdade, fiz 10. Tá dançando melhor do que nunca. Tô tentando, né? Você se formou quanto tempo de curso? Foi 4 anos. 4 anos? 4 anos de curso? Esse cara deve dançar e cantar muito bem. O que você preparou hoje pra gente? É... Reboleixo, no Parangolé. Falei cedo demais. Bota a mão na cabeça que vai começar. O Reboleixo, o chão, o Reboleixo. O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo. O que foi? Ele quebrou alguma coisa feia? Ah, aparelho de escola, né? Ele que não tá aguentando o peso. Menino! Ô Patrick, pelo amor de Deus, né? Eu acho que nem o próprio cantor, se fosse cantar Reboleixo, ele iria passar no programa de talento. Eu que esses programas é tudo assim. É como se fosse proposital. Isso aí vai ver. Ele acertou com alguém pra fazer isso aí. É, né? É. Pra passar vergonha? É. Ninguém faz isso assim, não. Você acha, na televisão? Por favor, né? Quase quebrou o cenário com o peso. No Reboleixo, 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 no Reboleixo. Pelo amor de Deus, né? Você acha que ele acha, na cabeça dele, que ele tá fazendo alguma coisa boa? Não. Não tá. Então, ele sabe. Reboleixo. E ele não para. Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. Reboleixo. Com 100 quilos de peso, me surpreende ele não ter infartado. O que que te incentiva a continuar assim com essa maravilha artística? Felicidade. Tem razão. Pelo menos tem autoestima. Complicado, né? Complicado. Mas não é complicado pouco não. Você não falou que ia defender ele? Quem disse isso? Você. Falou sim. Eu disse que ia defender ele. Eu falei. Defenda. Então, eu vou defendê-lo. Vou defendê-lo. De um jeito muito simples, assim. Você quer ver como? Ele foi convidado só a fazer isso aí. E aí é isso. Pronto, é isso. Entendeu? E todo mundo esqueceu. Essa época não era da internet. Só que agora a gente tá relembrando, né? Como é o nome dele? Patrick? Jonatas. Não. Não. Vai pra casa, vai. Bota a mão na cabeça que vai começar. E ele continua dançando mesmo lá fora. Como se fosse alguma esquizofrenia que faz ele não parar de dançar. É muito talento desperdiçado. Todo mundo tem talento. Até pra ser pior tem que ter talento. Disse tudo. Ele botou essa música de fundo. Botou essa música de fundo. Chega de ilhas autorais. Menino. Olha o rio dele de autorais. Vou ter que cortar algumas coisas aí, viu? E aí, Luiz. É do Rio mesmo? Sou. O cara já tá chorando antes de começar. Larguei há pouco tempo o meu emprego. Pra me dedicar só à música. A minha família vai contra. GAY! O cara foi contra todos para ser cantor. Ele deve ter preparado a música da vida dele para essa apresentação. Só o Preta Gil tá vivo hoje em dia, né? Porque o resto sumiu, assim. É, Preta Gil tá vivo assim. Tá, tá. Que eu vejo muita coisa sobre ela por aí. No Twitter, né? Não, por aí. A gente via ela no Twitter. Que agora o Twitter deixou de existir. Agora é o cu, né? É o cu. Enfim, gente. Por ele estar aqui, mesmo com essa história triste de vida. Eu sei que não vai ser coisa boa, né? Não espere coisa boa nesse canal. Então... O quanto tanto o masculino é maiúsculo. Não é à toa que a família dele não apoia. Ontem eu era católico. E agora? Hoje eu sou um gay. Au! Para mim, esse programa é um grande... Não, ele era ator. Não tem como, não. Todos são meninos ator. Você acha? Esse programa é uma faça. Ei, agora eu vi uma coisa que eu sempre tive essa dúvida e nunca soube. Fica o microfone em cima. Fica, né? É. Eu nunca tinha visto. Ah, eu também nunca tinha visto, não. Amei. Revolucionário. Porque eu ficava pensando... Onde fica o som? Como é que esse áudio é tão bom? É. É no chão? Não. Luísa? Não. Preta? Não. Patético. Porra, começou bem. Antes do almoço é uma beleza. É. Falou em almoço e a Preta Gil até abriu um sorriso. É gordofóbico, viu? É, ele é. Mas esse vídeo tem três anos. Nessa época já era gordofobia. Já existia. Já existia, tá? Gordofobia. Existia o conceito, né? Ela sempre existia, é. E nessa época tava bem febre, né? Tava, nessa época tava. Tinha Thaís Carla, né? Os conceitos e tal. Será que, na verdade, só ficou ruim ele porque não teve a produção? Porque ele não parecia estar cantando mal. Não, acho que se ele estivesse cantando essa música num palco, ele ficaria aqui cantando essa música. Mamona Assassina. É? O Robocop Gay. É alguma coisa parecida com essa. É, por aí. Se ele estivesse num palco cantando assim, ia dar certo. Mas Mamona Assassina também cantando, não era... Oxi, era pior. Não era... Não era... Tudo bem que hoje em dia a música tá pior, mas... Eles eram engraçados e divertidos. Não, o rolê deles era esse, né? Mas não era uma coisa pra você dizer... Nossa, como ele canta muito bem. Não, até porque... O que ele faria? Exatamente. Eu vou falar uma coisa polêmica. Cuidado, viu? Ludmilla. Anitta. Pablo Vittar. Gloria Groove. Luísa Sonza, faltou essa. Luísa Sonza. Juntar tudo não dá um. Não, não é isso não. Só temos isso aqui no Brasil. Basicamente, é isso. O que... O que tá meio estranho agora, né? Porque a gente tem Ivete Sangal, tem esse pessoal assim... É, é, é... Né? Mas se todo mundo que tá abaixo disso... Não é nada. Não, esquece, é. ... do ídolos por lá? Pois é. E eu achava que lá as pessoas só explodiam. Esse garoto foi para o programa tentar cantar. Eu disse tentar. Tá vendo como ele é problemático? Esse menino, ele é complicado, velho. Por isso que ele não bota a voz dele, a cara dele. Ele tá fudido, né? As pessoas amam esse tipo de humor. Lógico que gosta. Eu vi uns vídeos assim na internet, que eu fiquei tipo, meu Deus. É, tanta coisa, né? Que o nome do canal dele é Fala de Tudo. É, mas eu vi uns vídeos. É porque tá popularizando agora. De alguma forma. Esse tipo de humor, né? Não, é, é, sim. Tá, é. Tá popularizando, porém de uma forma que tá sendo aceito. Já que ele não conseguia, porque ele não parava de rir dele mesmo. Vejam só. É porque o bicho não tava nervoso, né? É dificilmente saber que vai passar pra todo mundo ali. Na verdade, eu acho que ele tava só... Ele começou a recriar na cabeça dele o que ele ia apresentar. E aí ele começou a rir. Acho que ele começou a lembrar, assim, que é tão absurdo que ele ia fazer. É como você disse, às vezes é pago também pra cá. É, menino, é. Fazer uma cena engraçada? Esse programa é tudo assim. Eles querem. Olha, esse programa funciona assim. Eles põem de jeito ridícula. Ele funciona desse jeito. Lembra daquele menino que cantava aquela música? Eu quero ser pra você. É, ele cantava assim. Inclusive o povo dizia que era eu ali. Era? E por quê? Não sei se a voz é igual. Não. Não, não é tão feio assim, não. Hora é a vez pra essa mulher com o cabelo de nojo queimado. Eu sou terrível. Depois de horas e horas na fila. E ficar com essa cara de quem sofreu um derrame. Tá divônica. Ela é ruim, é? Ó, pra tá aqui tem que ser, né? Ela não é ruim, não, Diogo. Ela é péssima. Sério? Uhum. Vai virar blogueira, pelo menos, então. Vai nada. Já acabou o tempo dela de virar blogueira. Como é Cristiane? Eu vim de Bauru. Vou cantar Primeiros Erros, Capital Inicial. Só que o bizarro é que quando ela canta, parece que começa a baixar o santo nela. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. O virar-se e sou. O que é isso, minha gente? Mirim. Será que ela tá pensando que tá igual a Shakira, a voz? Não que ela pensasse que era desse jeito, ela ia saber que tava ruim, né? Não, mas o que, menino? Já foi cancelada por todos os cantores do Brasil, agora Shakira também. Não, Shakira já tá sendo cancelada primeiro lá. Na verdade, ela vai ser presa, mas você sabe, né? A Shakira tá difícil de defender, né? É, é muito complicada. Minha mente vira-se e rissou, mas só chove, chove, mas só chove, chove, o... Cruz Credo. Ela tava fazendo a interpretação dramática, só que não era o lugar, né? Sem música. Como é que você faz uma apresentação dramática em a cada pé? Ela abriu o olho e o olho e derramo pra cada lado, né? Meu Deus, que medo. Esse sujeito caipira também foi tentar a sorte, só que ele, além de ter a voz do Cid, era do gelo, ele também deve ter problemas sérios de audição. Reparem só. E aí, velho? Não. Tá triste, cara? Hã? Tá triste. De jeito nenhum. Tá, porque tentou... Pior que a voz parece do Cid mesmo. Será que vai ter aquele menino? Velho, eu acho que na verdade é o primeiro nome dele, né? Tiago. Eu não lembro não, não, né? É como coisa assim, hein? Uma cara, você foi pouco, coitado do cara. O que que tu faz da vida? Eu? Por enquanto, só tava trabalhando, agora eu parei. Trabalhava no que? Hã? Mecânico. Mecânico. Isso, de automóveis. E tu já canta há um tempo? Hã? Tu já canta há um tempo? Tem. Tem uns dois anos, amigo. O que que tu vai cantar? Hã? É... Sabe a camada que eu saí de casa. Hã? Pode? Pode, cara. O dia em que saí de casa, minha mãe me disse. Fica em casa, passou a mão em meus cabelos. Parece que ele tá passando mal. Meio que forçando para vomitar ou algo assim. Por onde você for, eu sigo com os meus pés. Se ele cantasse com a voz fina, eu acho que faria mais parecido com o Zezé. O Zezé Bossa mesmo. Zezé Bossa mesmo, ave maria ali. Nem quero falar o nome dele. Aí, você tá vendo? Por isso, eu tirei o camarão. Por... Aí, você também, Bolsonaro, será? Então, né? Hã? Bolsonaro, você também, será? Hã? 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 Entendi agora. E em minhas orações eu vou pedir a minha vida. Ajuda o maluco, tá doente. O Wando, tá tudo bem contigo mesmo, velho. De verdade, cara. Tá olhando pra lá por quê? Hã? Tá olhando pra lá por quê? Não, era o jeito que eu canto assim. É, só uma coisinha, perdão. Você já cantou pra algum público? Hã? Faz de conta que o público suma nós aqui. Hã? Como é que você canta pra essa galera, quando tem público? Tô chegando no rodeio, procurando diversão. Tô no meio da galera, abro o beto, solto o bicho, deixa eu levantar... Ah vai, não sejam assim duros com ele. O cara é bom sim, só que ele tá no planeta errado. Isso é não, tá? Ô meu Deus do céu. É não. Não, querido. Não. Valeu, velhão. Obrigado, cara. Não rolou. Ih, não rolou. Hã? Não rolou. Hã? Hã? Olha, a narradora azul. Hã? Hã? Agora vou mostrar um dos piores. Esse literalmente saiu no hospício direto para o programa. Meu nome é Júlio Tom. Minha idade é 20 anos. Trabalhava numa firma. Não me lembro mais. Hã? Cantar hip-hop em um programa de música. É difícil, viu? Com certeza é, né? Mas assim, o bom é que pelo menos assim, tá a capela, né? Então... Pode ser melhor? É, né? É a rima. É porque... Quando você para pensar pra a Monique Minaj mandando uma rima num programa desse em A Capela, ela passaria... Monique Minaj não passa nenhum som, né? Ah, menino! Ih, você hoje tá... Olha aí o canal Fala de Tudo. É uma pessoa que quer trabalhar com você. Oi! Aê, Judson! Então, eu sou o rapper Judson. Tô divulgando meu banner com todas as minhas fotos de carreira. Mas isso não quer dizer nada. O que vira mesmo é mostrar o meu talento que vale ouro e não tem preço. Nada do que ele fala faz sentido algum. Meu Deus, que coisa brega. E a Pérez Hilton, segurando seu CD? Ah, tem montagem, né? Beleza. Ok. Canta aí o refrão desse sucesso. No Brasil está chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem ir. Buquê de flor. Buquê de flor. Buquê de flor. As garotas morenas... Eu acho que é melhor ouvir isso do que funk. Paz. Você tirou a cabeça de força ali pertinho pra entrar aqui, meu? Qual é o manicômio que você mora? Eu moro no Brasil. É uma pena. Mas essa música dele é boa, viu? Apagou até a luz, tá vendo? Apagou. A radiação. É tão boa que apagou a luz. Eu tava assistindo esse dia e essa música dele é boa. Dá pra ter bombado, viu? É boa um caralho. Buquê de flor. Buquê de flor. Eu falei que era ele. É, não pode não ser ele. E ficam dizendo que é eu, rapaz. Esse menino. Não tem nada a ver. Eu não recebi uma mensagem não, Gustavo. Foram dezenas. Dizendo que era você. Diogo, aquele menino do Ídolos era você? Ai, gente, pelo amor de Deus. Se procurar o que faz, você fala assim, gente, minha profissão é youtuber. Eu já passo vergonha no YouTube, passar vergonha na televisão é outra coisa. Às vezes eu tentei, né? A música é uma coisa natural, é um dom pra mim. Vocês podem esperar de tudo de mim, até porque eu tô aqui para fazer a diferença no mercado fonográfico brasileiro. O meu timbre, a minha extensão vocal, é diferente de muitos cantores brasileiros. Por isso que eu tô aqui no Ídolos. Mas na hora que ele abriu a boca para cantar, saiu o fedor da... Como você tá diferente? Como você tá diferente? É porque é feia. É porque é tudo feio. A minha também é muito diferente. Ah, você é... Você é diferente em outro patamar, em outro planetário. Podridão do esgoto. Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Nossa Senhora. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você. Minha bunda peidando canta melhor. Pra brilhar, por onde você for. Me queira bem, durma bem, meu amor. Parece a trombeta do inferno anunciando o apocalipse. É complicado. Eita filho da puta também. Mas, gente, pelo amor de Deus. É o seguinte. De fato, ele pode... Ele revolucionou a indústria fonográfica brasileira, claro. Mostrando que não fazia. É, inclusive... É. Não citar nomes é uma coisa. Enfim, é o seguinte. Quando a pessoa chega pra poder passar por essa seleção, às vezes fica 10 horas na fila. Com sede. Sem beber água. Então essa voz de taquara que ele tá, talvez seja isso também. Você tá tentando defender demais. Vamos aceitar que ele é ruim. Mas eu vi... Ele falando era ruim já. Não teve aquele problema que teve só uma versão no Brasil? Acho que foi o X-Factor. Foi o X-Factor. Eu vi muita gente no Twitter dizendo que participou e que era horas e horas... E para piorar, ele ainda tenta cantar em inglês. Foi embora, acelera. Do nada ele desiste. E fica puto da cara. Eu cantei, mas eles não gostaram. O Marca é uma merda. A Fafá é uma merda. A Suplé é uma merda. Ele tem razão. Tirando a Fafá. O resto é uma merda mesmo. Agora... Ele errou. É porque tinha que ter com o mercado. Exato. Por isso que eu digo que ele não é você. Porque você é até melhor que ele. Supera. Entendeu? Enfim. É isso. A gente já tá bom, né? Ele hablou no final. Ele hablou. E de fato ele revolucionou. Porque todo mundo sabe quem é ele. Todo mundo é merda, merda, merda. Eu não quero uma sala não. Para de chorar. A voz do moleque é igual a do Pabllo Vittar. Eu te poso até o meu amor. Me segura. Sério. Não tem diferença nenhuma. É idêntica. É igualmente irritante a voz dos dois. A voa iluminando o sol. É que o canal fala de tudo. Ele falou do apresentador. Fala de todo mundo. Do elenco. Dos jurados. Só não falou do cara que tá segurando a câmera. E olha lá, né? Mas enquanto Pabllo Vittar é aclamado e ganha um monte de prêmios. Um dos fenômenos do ano. O pobre garoto é humilhado e vira chacota. Foi embora. Você é legal, cara. Virando um motivo de riso. Mundo injusto. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? A conversa foi pra outro esgoto que não tem nada a ver com a história. Tchau. Deus abençoe a América. Deus abençoe. A gente tá por ali pela Ásia ainda, né? Perto da Índia. O quê? A gente tá por ali.